Quando eu saí para mais uma festa de entrega do jabuti, o ano passado, os meus jabutizinhos que me fazem companhia aqui no escritório, disseram, Senhor, olha Inácio, ou Senhor, olha seu Inácio, porque eles são respeitosos, não me volte sem mais um jabuti, porque esse Olhos Cegos dos Cavalos Loucos, sobre o seu avô, um livro que sabemos que o Senhor gosta muito, merece um jabutizinho. E não é que eu voltei com o jabuti, e voltar com o jabuti para casa é uma alegria, é uma alegria de todo escritor, porque é um prêmio honesto, é um prêmio sincero, é um prêmio bem votado, as pessoas são pessoas de consideração, então é uma alegria. Jabuti, sempre um Oscar brasileiro de literatura. Uma delícia ganhar um jabuti. E o meu avô, com seus cavalinhos, ganhou.